E aí vocês me perguntam, ô Ney, tem como fazer o Oneiros ficar na forma de Quimera na rodada 1? E eu te digo, sim, nesse vídeo eu vou te apresentar duas formas pra você deixar o Oneiros da forma Quimera já na rodada 1. Você pode utilizar tanto no PvP quanto no PvE, que eu ainda não sei onde que ele seria interessante no PvE, né? Mas vamos lá apresentar essas duas jogadas que eu pensei pra você testar aí com o seu Oneiros. Então pra ele ter aí a transformação na rodada 1 é um pouquinho complexo, porque você vai precisar de muita energia e obviamente vai precisar de duplo turno. E os únicos personagens que nós temos atualmente é o Shun-M e a Luna, mas não é somente isso que você vai precisar dar duplo turno pra ele. Afinal de contas você vai precisar de um contra-ataque. Então pra isso, será interessante você ter aí também a sua skill de preferência upada, tá certo? Eu testei aqui sem a build da Juni, né? Se você usar a Juni e tiver mais um de energia, principalmente com a Luna, que fica mais fácil, né? Porque com o Shun-M você vai ter que gastar dois de energia a mais. Então se você não viu a build da Juni, tá? Uma colada nos cards com a Juni, ó. Rodada 2 é certo que... ou quase certo, né? Que o Oneiros vai ficar na sua forma de Quimera e poderá já dar dois ataques em área na rodada 2. Mas aqui é uma forma mais hardcore pra você brincar e até mesmo o Oneiros, né? Vai dar pra dar um regaço no adversário. Eu já pensei em algumas outras estratégias, como usar também o nosso amigo Daftero, já acelerando ele na rodada 2, já pra dar uma quebrada. Assim, dá pra pensar em muitas coisas. Então, como é que vai funcionar aqui? Nesse primeiro combo, você vai precisar de 7 de energia. 3 do Shun, né? Porque 1 mais 2 que ele vai aumentar de custo e 4 do Oneiros. Então esse set de energia é muita energia. Então eu coloquei aqui um Doku e um Canon de gêmeos, tá? Você pode substituir o Doku aí pela Atena, por exemplo. Que pode até gerar mais energias extras aí pra você. O problema é só que o Canon depois dá pra virar DPS e tal. Então fica legalzinho aí pra vocês também. Mas dá pra você usar a Atena caso você queira somente usar sempre o Oneiros com o duplo turno, tá? Só que aí vai depender de uma geração de energia a mais. Então só mais o Canon aí. Continuando aqui. Esse aí seria o combo. O resto é somente custo zero. Como vocês podem ver, o Persephone custo zero. Death 2, controle custo zero. O Canon, ataque básico. E aqui é a Luna. A Luna você vai gastar 5 de energia. Então fica super de boa. Nessa build aqui eu já vou usar o Cano como DPS mesmo. Infelizmente a gameplay que eu consegui aqui, né? O inimigo, ele tava no alto. Então vocês só vão ver em ação. Mas o cara tava muito nuvem. E é difícil acertar também. E aqui também fica mais fácil você usar a estratégia da Juni. Então você pode tentar gerar 1 de energia a mais aqui. E tal. E tipo assim, usar o, como fala? Ou o Doku. Ou você pode usar o Cano como ataque base na roda da 1. E aí você substitui aqui, por exemplo, o Debaran pro Otanatos. Enfim, esses dois aqui pela Juni. E complementa aí com algum outro personagem. Por exemplo, se fosse um Cano, eu colocaria tipo Juni e Saori. Então dá pra usar. Pra Luna fica muito mais interessante. Na minha avaliação aí. Se eu conseguir, quando pegar Moneiros, eu devo fazer esse teste aí nos Duelos Galácticos. Deixa eu apresentar então aqui as duas builds. A primeira aqui vai ser a da Luna, tá? Qual que vai ser a Zika? É dar o contra-ataque. Então o inimigo pode ver ali que você tá querendo dar o contra-ataque e tal. Pra já transformar. Mas se não der certo, pelo menos na rodada 2 você já vai tá rebentando aí também. No duplo ataque, né? Então é a primeira build da Luna. Então como o inimigo aqui, ele tava no alto, se eu não me engano. Não, ele não tava no alto não. Porque ele deu o ataque básico. Não, deu o ataque básico porque não tinha energia. Ele tava no alto aqui. E aí o cano, ele foi no meu Moneiros. E aí eu dei aquele contra-ataque. E aí já consegui fazer o combo. Então se o inimigo não tiver cura, por exemplo. O Moneiros vai, assim, causar dano demais nos inimigos. Então eu anulei ali o Sukiyo. Dei um outro ataque ali de boas. Já arrebentei aí, ó. Na roda da 1, olha a situação dos pontos de vida do inimigo. Lembrando que ele tem um Shun MM aí. Imagina isso nos duelos galácticos que o Moneiros tem mais potencial de dano, né? Então é um combo que pode ser divertido. Principalmente pra aqueles times que não são perigosos na roda da 1, saca? Que time retranca, que não tem muito dano no início da luta. Isso aí pode ser bem interessante. Sendo que a Luna e o Moneiros podem ficar mais rápidos também. Mais coronizados nos duelos galácticos. Aqui a speed do Moneiros é muito lenta, né? Então foi ali, tomou mais um contra-ataque, mas foi no fantasma. O fantasma do cano não toma dano. Aqui já sobrou energia pro meu cano DPS, tá vendo? Então, por isso que eu gostei dessa vibe do cano. Aqui, porque você já dá pra usar o cano como DPS. Aqui, o que que eu fiz? É que eu não tinha conseguido até então usar dois... Eu não tava testando o duplo turno, né? Não tinha conseguido testar o duplo ataque do Moneiros. Duoneiros, usar a skill 3 e depois selecionar a skill 3. Poderia parar de selecionar a skill 3. Achei muito pai, você tem que selecionar a skill 3 novamente. Você pode dar alguma misplay e tal. E ela fica realmente apagada, tá? Não dá pra usar duas vezes a skill 3. Usou a skill 3 de custo 3, melhor dizendo, uma vez. Ela não precisaria aparecer mais a carta dela. Pra aparecer essa de custo 2. Poderia fazer essa otimização no futuro aí. Duoneiros, né? Eu acho que vai ser muito bem-vinda. Usar a futuros misplay, ou misclick, né? Eu ataquei aqui os dois. E já vamos finalizar aí o nosso adversário. E esse foi o combinho da rodada 1 com a Luna. Agora vamos para a rodada 1 com o XUMM. Dessa vez não vai ser no automático. Aqui vai ser personagens que vai ser muito oportuno, né? Você utilizar essa estratégia. Então vai ter builds que você vai enfrentar. Que vai ser bem da hora você utilizar. Quando o inimigo tiver uma Sasha, né? Que vai levar o contra-ataque aí no próprio Neiros. Então você força o contra-ataque nele. E ele vai ativar o contra-ataque. Então dependendo da build do inimigo. Você já vai conseguir fazer. Bem que garantido, né? Se não for controlado. Ninguém neutralizar o combo. Já na rodada 1 mesmo. Ele usou aqui no... Controlei aqui, né? Com o Death Tool. De boas. Passei aqui o duplo turno. Usando o Shiryu. Né? Aí ele já deu o contra-ataque ali do Shiryu. Tá vendo? Ativou duas vezes. E aí já tá aqui ali o Tanatos. E já ficamos transformados. E já olha o regaço que eu já fiz nele. Na rodada 1. Só que ele tem um Hypnose, né? Como eu trouxe na review do... Do Oneiros, né? Tem que tomar cuidado ao usar essa skill de custo 3. Porque dependendo aí. Você não faz grandes estragos no inimigo. Porque o inimigo vai se curar todo. Como o Hypnose. Como a Saori. Por isso já deu um jeito aqui de finalizar ele. Eu tentei colocar aqui também o Silêncio. Caso desse errado com o Kano. Porque senão ele poderia neutralizar ali o Oneiros. Aí ele já ficou pistola, eu acho. Aí ele desistiu. Então assim. Como vocês podem ver. Dá pra utilizar aí oportunamente esse combo. Dependendo de quem que você vai enfrentar também. Se o inimigo tiver uma Saori. O Shiryu Divino. É quase certo, né? Tem o Tanatos também. Se você montar uma build. Que vai fazer o Tanatos dar o contra-ataque. Já na roda da 1. Também é uma oportunidade de você utilizar esse combo. E a galera que tem contra-ataque em área. Vai ser uma ótima pedida. Então eu separei aqui algumas opções. Que vocês podem avaliar as possibilidades. De você ficar motivado a utilizar ou não. Então esses aqui são os RNG. Tirando o Defteros. Que o Defteros deu o contra-ataque ali. Ativou seu segundo ataque passivamente. Ele já vai levar um contra-ataque. Então temos o Ser Divino que é RNG. O Aldebo Divino. Pode dar um contra-ataque no Oneiros. O Oneiros e via RNG. A Iora Divino também pode dar aí um ataque. E o seu segundo ataque. E aí acertar o Oneiros quando ele dá três ataques e tal. Bandinha, né? Principalmente o Faraó dando seu ataque em área e tal. Pode dar certo. Temos aí o Borboletão. Que na hora que ele for evoluir também. Ele pode acertar o Oneiros. Esses aqui são mais RNG. Tirando o Defteros. Mas esses aqui são as melhores opções. O Death Tool eu não tenho certeza. Mas eu acho que anula. Eu não tenho certeza do Death Tool. Então por isso que eu vou deixar esse catch aqui. O Odisseus também eu não tenho certeza. Se o Odisseus ele dá o contra-ataque no Odisseus. Eu vi poucos jogadores testando aqui o Odisseus. O Orfeu é garantido. Se o inimigo tiver o Orfeu é garantido. A Sasha também é garantido. Você ataca qualquer um lá. Vai dar o contra-ataque. Desde que ele possa dar o contra-ataque, né? Tem que lembrar. Se você já ativou dois contra-ataques daquele alvo. Com o Neiros você vai selecionar um outro. Para ativar o contra-ataque da Sasha. Tanatos você só vai ter que ter uma build. Para ativar o contra-ataque do Tanatos. Atacantes em área. Tipo ao Bafka por exemplo. Essa galera que acelera bastante aí. O Tanatos. E o Shiryu. Que é uma opção bem viável. Que foi demonstrada aí para vocês. Nesse vídeo. Atacou o Shiryu. Garantiu o contra-ataque. E já foi. Então galera. Esse aí são alguns exemplos. De quando que o combo. Na roda da 1. Poderá funcionar, né? Então. Não é tão fácil. Mas se você usar essas builds. Você poderá também. Sempre ficar dando dois contra-ataques. Do o Neiros. E garantir aí. Sempre um. Na roda da 2. Se tudo der certo. Na roda da 2. Você já dá os contra-ataques. E os contra-ataques. Os ataques em área. Com a Quimera. E não esqueça. Que caso você não viu ainda. O combinho da June. Que é quase certo. Que você. Vai ficar muito mais fácil. Então essa galera aqui do RNG. Tipo. Vai ser óbvio, né? E além de mais. Eu dou outras opções aqui também. Vai ter Artemis. Vai ter Hypnos. Então. Lá eu dou. Mais uns 10 exemplos. Ou mais. Para vocês verem. Como fica fácil. Com a June. Ativar o contra-ataque. Do Neiros também. Esse vídeo. Eu vou deixar nos cards. Aí para vocês. Beleza? Então é isso. Se você tem mais alguma dica. Do Neiros. Deixe aí nos comentários. Ou alguma dica. De algum outro personagem. Que eu não trouxe aqui. Quem sabe o seu comentário vira um vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Ou live, hein galera. Canal de lives. Link na descrição. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho